Música E os teus passos largos já não me incomodam Não te acompanho mais o caminho do meu corpo Teus olhos furos, furos sinceros Não me atormentam, por mais eu enxergo Eu e você, podia ser, mas o vento mudou a direção Eu e você, essa canção vai ser a Deus do nosso O nosso coração, a minha frente, não se retombe É verdade, é pra falar Sei que vai comer um pouco, mas ainda há tanto pra lembrar O teu sorriso lindo, indefinido Suas mãos tão quentes, atravessando o meu destino Palavras que falamos, simultaneamente O meu ouvido, o teu discurso e recente Eu e você, podia ser, mas o vento mudou a direção Eu e você, essa canção vai ser a Deus do nosso As vezes o amor escolhe com a areia entre os dedos Não tem explicação, apaga tanto os dedos É melhor partir antes do último grão cair Eu e você, essa canção vai ser, mas o vento mudou a direção Eu e você, essa canção vai ser a Deus do nosso Pra dizer adeus Pra dizer adeus Eu e você, essa canção vai ser a Deus do nosso O nosso coração Obrigada, gente